Você quer ajudar o canal e ainda ganhar um real? Parece até aqueles vídeos de dinheiro fácil, né? Não, 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 não. É sério, cara. Não é zoeira. Eu tô lançando vídeo especial todo dia no Kawaii. Pra você que não conhece, é uma rede social nova, tipo um TikTok, assim. E olha só o que eles estão oferecendo. Um real pra cada inscrito que usar o código aqui embaixo, cara. Olha só que doideira. É fácil. É só baixar o aplicativo. O link tá aqui na descrição. Você vai criar a sua conta, vai apertar na moedinha e seguir esse passo a passo aí que vocês estão vendo, ó. Vai colocar o código que está aqui na descrição desse vídeo e você vai ganhar um real e o deal vai ganhar 12 reais. Mas não de você da Kawaii. Cara, parece até aquele negócio de pirâmide. Mas não é. É um programa que a Kawaii tá fazendo porque ela acabou de chegar no mercado e quer trazer as pessoas pra plataforma. E se você quiser ganhar também, tem jeito, cara. É só você enviar o seu código de convite para os seus amigos e pedir pra eles entrarem. É fácil, é rápido, ajuda o canal. Você quer aprender a comprar o Minecraft muito mais barato do que na loja oficial do Google Play? Pode ficar tranquilo e tranquila, tá? É um método 100% seguro que utiliza da loja da Amazon pra poder fazer acontecer. Ou seja, a Amazon sim é aquela gigante que era livraria, virou marketplace e tudo mais. Então é bem confiável mesmo. E hoje eu vou te mostrar como você pode fazer isso, tá? Não só, repetindo, não só pra comprar o Minecraft mais barato, mas também pra comprar outros jogos mais baratos. Basicamente, se você tá desconfiando desse método, é o seguinte, né? Há algum tempo atrás, a Apple aumentou os seus preços lá na App Store, né? Pra quem usa iOS, usa App Store. E a Google também, atrás da Apple, aumentou todos os preços. E isso fez com que o Minecraft ficasse muito, mas muito mais caro mesmo. Como vocês estão vendo nessa imagem que tá aparecendo aí agora, esse é o preço original do Minecraft, mas eu vou te mostrar também essa comparação no tutorial logo mais, beleza? E basicamente que você tem que compreender o seguinte, como isso é possível, eu não tô usando nenhum hack, não tô editando, não tô fazendo nada ilegal. Basicamente, como a App Store e a Google Play aumentaram os preços pra poder compensar o aumento do dólar, a Amazon Store não fez isso. Na verdade, continua o mesmo preço de um tempão atrás. Ou seja, ao invés de você pagar trinta e tantos reais, você pode obter o Minecraft por vinte reais. No caso de Clash of Clans, por exemplo, você também pode comprar gemas e passes muito mais barato e tem vários outros jogos que você pode aproveitar desse recurso. Então vamos lá, como é que é feito isso? Basicamente, você vai precisar de um celular Android, não tem como fazer no iOS nem no Windows 10, infelizmente, tá? Mas como a maioria de vocês usa o Android, eu sei disso, isso vai alcançar a grande maioria das pessoas que tá assistindo esse vídeo. Então a primeira coisa que você vai fazer é pesquisar no Google a Amazon App Store. E aí, ó, você vai ver aqui já que vai aparecer vários resultados pra você, tá? Bom, você não vai entrar na loja do Google Play, porque como a Amazon App Store é concorrente do Google Play, não vai estar lá. É a mesma coisa de ter Google Play dentro da App Store, não faz sentido. Mas você vai abaixar e vai entrar nesse link aqui, ó, aplicativo da Amazon App Store para Android. Vamos apertar aqui nesse link, então, e vai abrir o site da Amazon aqui no nosso celular. Depois disso, a gente vai apertar aqui em fazer download de Amazon App Store e pode ser que o celular mostre alguma coisa relacionada aqui, ó. Esse tipo de arquivo pode danificar o seu dispositivo. Quer manter Amazon App.apk mesmo assim? Gente, é a Amazon, uma das maiores empresas do mundo. Não tem risco, pode ficar despreocupado que não tem vírus. Então, pode apertar aqui em OK. E aí, ó, você vai apertar aqui em Abrir para poder instalar. Para a sua segurança, o smartphone não tem permissão para instalar apps desconhecidos dessa fonte. Isso é normal, porque quando você tenta instalar um app fora da Google Play, ele vai te dar esse aviso. Então, você vai vir aqui em Configurações, vai Permitir dessa fonte, vai esperar esse tempo aqui no caso do Xiaomi. E agora, você vai apertar aqui em Permitir, pode voltar e apertar em Instalar. Maravilha! Vai instalar o nosso aplicativo. Depois que a instalação foi feita, você vai abrir aí, então, o aplicativo do Amazon App Store e vai entrar aqui na página inicial. Se você já tiver uma conta na Amazon, você pode entrar com ela, tá? Como eu disse, é um método 100% seguro, pode ficar despreocupado ou despreocupada. Agora, se você não tiver conta na Amazon, você vai criar uma nova, né? É um processo de criação de conta normal. Eu vou entrar na minha aqui. Beleza! Conseguimos entrar aqui. E aí, você vai ter que fazer algumas configurações antes de você comprar o seu jogo, tá? Basicamente, como a loja da Amazon, ela é tipo uma loja do Google Play mesmo. Inclusive, se você tiver gift card da Amazon, você pode utilizar também para comprar jogos, beleza? E antes da gente procurar o jogo aqui, você tem que configurar a sua conta. Para configurar a sua conta, você vai sair do aplicativo, vai pegar o seu navegador e vai entrar aí no site da Amazon, que é amazon.com.br. Depois que você fez isso, você vai fazer login aqui com a conta que você acabou de criar ou com a conta que você já tem. Beleza! Depois que você entrou na sua conta da Amazon, você vai apertar aqui no Olá Guilherme e vai vir aqui, ó, embaixo em seus pagamentos. Se você não tiver nenhum cartão, você vai ter que cadastrar um cartão de crédito. Recomendo cartão de crédito, porque o de débito não funciona muito bem. Se você não tem 18 anos e não tem cartão de crédito, pergunte para os seus pais antes de fazer esse processo aqui, beleza? Depois, você vai vir em configurações e aqui, ó, em sua preferência de compra, você vai apertar e vai definir. Você vai ligar esse recurso de um clique aqui, ó, para poder fazer com que as compras fiquem mais fáceis quando você estiver usando a loja. É só você apertar e que já vai comprar 100%. Depois, para acabar a sua configuração, você vai voltar naquela página inicial lá da Amazon, vai apertar aqui de novo em Guilherme, ó, no caso vai estar o seu nome aí, e vai vir aqui em Login e Segurança. E quando você apertar, você vai adicionar aqui o seu CPF. Então, onde está escrito CPF, você vai apertar em Editar, vai colocar o seu CPF lá e vai salvar, tá? Não tem como fazer compra na Amazon sem ter o CPF. Ou seja, se você estiver utilizando o cartão do seu pai ou da sua mãe porque você pediu a ele ou a ela, isso tem que ser muito, deixado muito bem claro aqui, você tem que colocar o CPF ou da sua mãe ou do seu pai, beleza? Então, concluído, maravilha, nossa conta está completamente finalizada. E agora é só a gente voltar aqui no aplicativo e procurar o jogo que a gente quer comprar, tá? Então, aqui, ó, vou pesquisar aqui por Minecraft. Minecraft, beleza, pesquisei muito mal ali, mas encontramos. E aqui, ó, o Minecraft está R$ 20,00 aqui na Amazon. E olha só a diferença, vou mostrar para vocês quanto que está na Google Play. Ó, aqui na Play Store está R$ 37,99, ou seja, você vai economizar praticamente 50% de desconto no Minecraft, tá? Isso pode parar de funcionar do dia para a noite caso a Amazon simplesmente altere os preços. Então, corre e garanta agora. Então, vamos voltar lá no nosso aplicativo. Vamos apertar aqui em R$ 20,00. Ó, usar configurações de um clique, porque a gente já configurou e comprar com um clique. Depois que a gente comprou aqui, vai aparecer ali comprando, vai passar no meu cartão de crédito aqui, então. Vamos ver se vai passar aqui certinho. Passou e agora está fazendo o download. Olha lá, maravilhosamente está funcionando. E eu vou abrir o Minecraft aqui para mostrar para vocês que realmente está funcionando. Beleza, download concluindo, vai começar a instalar. E talvez o celular, ó, vai te requisitar uma permissão a mais. Pode ficar tranquilo, pode dar essa permissão, porque senão o Amazon App Store não vai conseguir instalar aí no seu celular o jogo. Você vai vir aqui em configurações. Vai permitir dessa fonte. Vai aparecer esse aviso aqui para mim, no caso do Xiaomi, né? Cada sistema operacional deve variar alguma coisa. Vai apertar na seta para voltar. E vai apertar em instalar. E agora sim, vai instalar o Minecraft. Mas antes de continuar esse vídeo, você quer participar do nosso grupo exclusivo do WhatsApp? Ter acesso aos realms do Dio? E ainda acesso antecipado a todas as texturas e eduums que estamos criando para Minecraft? Bedrock aqui no canal? E é claro, participar maravilhosamente da nossa comunidade lá no Discord? Aqui embaixo do vídeo tem um botão chamado Vire Membro. Aperto nele e tem algumas opções para vocês poderem ajudar o canal e ter acesso a essas coisas que eu falei. Quem puder dar uma força vai ser muito bom, porque assim a gente vai conseguir desenvolver alguns projetos malucos que nós estamos pensando aqui. Que a gente precisa de uma graninha para poder trazer mais pessoas, aumentar a qualidade do canal e fazer coisas muito interessantes que nós estamos criando. Mas eu ainda não posso falar para vocês. Agora sim, bora lá para o vídeo. Maravilha, está instalado. Vou apertar aqui em abrir e vamos ver. O jogo está rodando aqui lindamente para a gente na última versão. Lembrando que você vai atualizar o seu jogo. O jogo não é na Google Play, é na Amazon App Store. Então você não pode excluir esse aplicativo aí do seu celular. Caso a Amazon aumente o preço, como você já comprou, é direito garantido. Então, olha lá. 1.16.220 é a versão mais recente. Aí você pode entrar com a sua conta, pode fazer aí o que você quiser. Que como eu estou mostrando para vocês, está funcionando 100% aqui o Minecraft original, pagando quase 50% a menos. E como vocês estão vendo aí do lado agora, também funciona para outros jogos. Não só os jogos que são pagos, mas os jogos gratuitos que tem vendas dentro daquele aplicativo. Por exemplo, o Clash of Clans mesmo. Que foi aonde eu vi esse vídeo do Clash Lent, testei, o KB me avisou, a gente testou e funciona para Minecraft também e para vários outros jogos. Então, para quem joga Clash of Clans ou para quem joga Fortnite e vários outros jogos, é muito mais barato você comprar as gemas, as moedas do jogo, através da Amazon App Store, do que utilizar a Google Play. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. E comenta aqui embaixo se funcionou com você, como vocês viram aqui, funciona realmente, não é trabicagem, é oficial 100% utilizando a App Store da Amazon. Para você ter um vídeo de nota mil é só com o vídeo do Dio. E se você já é inscrito aqui no canal, eu já sei que você deixou o like. Agora, se você não deixou o like é porque você não é inscrito ou inscrita. Então vem fazer parte dessa comunidade, porque nós estamos criando com seu apoio a maior comunidade Minecraft Bedrock desse YouTube. E pode contar comigo que todo dia, às 9 horas da manhã, vai ter um vídeo bem massa assim como esse, trazendo curiosidades, trazendo atualizações, novidades e várias outras coisas malucas que a gente vai trazer aqui no canal. Beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um grande abraço, um beijo, se cuida e tchau! E aí I have the time of my life And I never felt this way before And I swear Here's the truth That I can Darida, 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 darida Top ens com bençalos